Também depende muito e parte sempre daquilo que as pessoas querem saber e querem ver e querem conhecer. E nós sabemos que as novas gerações, pela rapidez com que este mundo anda, não estão a perder tempo sequer com o conhecimento clássico, não é? Portanto, não nos interessa aprender quem foram os reis, quais são as linhas de comboio, os apiedeiros. Então, até nós, na nossa geração, já era uma grande chatice ter que levar com aquilo na quarta classe. Mas, quando de repente há malta da nossa idade que fala para nós sobre aquilo que nós achamos que gostamos, é muito difícil conseguir sequer olhar para isto e tentar combater este fanezinho, porque depois são 100, 200, 300 rapazes e raparigas com muito boa imagem, que depois sabem perfeitamente bater à porta das marcas ou das exércidas de comunicação e pedir umas ajudas, e as marcas não são idiotas, dizem, agora o filão é este, vou apostar neste influencer, amanhã vou apostar aquele influencer. Isto é tudo bonito porque há lugar para todos. O meu problema é quando eu vejo os meninos na escola dizerem aos pais que não querem estudar porque querem ser youtubers. Esse aí começa a ser um caso um bocadinho mais patológico, porque nós sabemos que esta vida tem muitos altos e muitos baixos, até a nossa que era mais catedrática e clássica, andamos assim e temos que fazer pela vida. Quantas vezes é que tu e eu não nos mudámos quase de profissão, ou pelo menos de modo de, para conseguirmos acompanhar os tempos e as necessidades. Agora, esta malta que faz YouTube, ou que faz uns Instagrams, ou que faz stories, ou que faz isto, fazem até deixarem de ter os dentinhos todos brancos e as ruguinhas e, atenção, quando o resto do mundo que é o deles se mudar e se transformar. Se vier uma crise, e já toda a gente fala aí do globo mau, se vier uma crise à séria ou se o Brexit for uma coisa complicada, todo este mundo do faz-de-conta, porque é um mundo do faz-de-conta, desaparece. As pessoas começam a ter outro tipo de reação para este tipo de comunicação, para estes produtos que se comunicam, moda, aparelhos, equipamentos, que de repente deixam de ter importância para o dia-a-dia.